De que vale o dia ter um lindo sol Se longe de mim você está, se longe de mim você está Amor eu quero te encontrar, cá gentilho de você Você é minha fantasia e me faz ver Se hoje o sol não brilhar, eu sempre estarei te perdendo Pois sem o seu amor eu estou morrendo Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir Ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir Ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você É você De que vale o dia ter um lindo sol, de que vale a noite com brilho sereno Se longe de mim você está, se longe de mim você está De que vale o dia ter um lindo sol, de que vale a noite com brilho sereno Se longe de mim você está, se longe de mim você está Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir Ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir Ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você É você É você É você É você Amém.